Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Terminator Games, muito prazer, eu sou o Leandro Sejam muito bem-vindos ao meu canal, antes de mais nada, gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo E ainda não é inscrito no canal, pra deixar aquela inscrição, aquele like, aquele comentário, né? Pra nos fortalecer, nos ajudar, e é isso aí galera, espero que vocês curtam o canal Tem vídeo de Valorant, vídeo de League of Legends, Call of Duty, BF3, até mesmo de Jurassic World e muito mais Façam suas sugestões, comentários, e é isso aí, espero que vocês gostem da gameplay Vamos começar aqui no Blue, só dando uma ajudinha Só bora aqui, pra quem acompanha o canal aí, tá percebendo a novidade aí, né? A webcamzinha Nova aquisição aí, agradecimento especial ao meu irmão Depois eu gostaria que vocês deixassem no comentário o que vocês acharam da qualidade, enfim Da câmera, da gameplay também Importante é participar, pode fazer crítica, elogio, sugestões, enfim Importante é participar, como eu disse Bichão, farm aqui é uma beleza, né? Cê é louco A gente dá pra desviar dos Os tapinhas dele, né? Boa, 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 boa A gente encontra o Caimzão aqui O bicho vai pegar agora Já fez aqui A vitamina foi muito louca agora também, né? É, eu fui na maldade mesmo Falei, não vou perder essa aqui, mas nem a pau Vou fazer feio na avenida da webcam Primeira gameplay na avenida da webcam Se eu acho que eu vou... Não Pra da viagem não, rapaz Ah, Zedzinho Vacila, hein? Será que ele fez aqui? Não fez não, rapaz Deu bom Deu bom Deu bom Atrasado esse carninho, hein? Ele vai saber que eu tô aqui Não devia ter feito isso Mas o Caim tá lá Beleza Acabou seu combo Mas se safamos, hein? Vamos safamos Desse cara aí Vamos lá pegar nível 6 O Caimzão já tá Embaçando já Pegou 2 kills A gente também Ele tá farmando bem mais que ele Bem mais não, né? 10 aí 10 10 de farm Caimzão não apareceu aqui Então bora que bora Será que eu tô sem Sem smite, hein? Só bate Só bate que eu tô sem smite Boa E não peguei nível 6 ainda Mas não perdemos Pelo menos Ia morrer e ia perder Então pelo menos não perdemos Ele vai morrer agora Boa A bota já tem ali Vamos pegar aqui Uma velocidadezinha Minha morãozinha Nossa Saca Nossa Zed Vai pra cima Vai pra cima Você moscou Easy Vamos server logo isso aqui O que tá ligado Tá ligado, velho O Caim vai vir aqui Absorvendo Maximizar o nosso Q Eu sempre maximizo O nosso Q Porque eu gosto de contato Gosto de fight Ser agressivo mesmo Então É bom sempre ter ele Pra dar Os dois alto ataques E o daninho Depois eu maximizo o W Que é bom tanto Pra stunar Quanto pra fugir Sei lá Se precisar Morreu Nossa Não morreu Não morreu Aqui Aqui Quer brincar comigo Eu não ia cair Nossa Pega 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 Mano Mano Eu quase morri Até ajeitar na cadeira Aqui Que o bagulho Ficou louco Pega 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 aí A gente usa o nosso Smite no red O bagulho Pega Outro A base Fechar essa Esse mata Krakens Pegar mais duas Pode A gente volta 1.3 A gente vai ficar 1.2 1.2 2.26 Não 1.26 Cai em vermelho Tá ficando Mais lá no Bote Bote Só vai Cagão Cagão Caramba Só vem Vai logo Vai logo Boa Deu bom Vamos fazer aqui Nosso blue Que a gente passou E não fez Vamos fazer aqui E eu vou roubar O Red dele ainda Quem tá perseguindo O Rakan ali Me armaram uma larapuca Tô lascada aqui agora Devia ter que suspeitar também Tava longe Meus parceiros Pegou 500 de Gold Foi uma Leona Melhor do que seu EZ Muramana Boa Zed Muito bom Zed Muito bom A Kali tá suave lá no top Então vou ficar mais lá do BOTSIDE Até porque o Kain tá vermelho Ele fez o Kain vermelho E ele tá ficando mais nesse lado aqui Não sei muito bem a diferença Dos Kains aí Dizem que o vermelho tá mais forte O azul foi nerfado Enfim A Riot deu uma Uma freada Uma brecada nele Caramba Dois retira torre Vai tomar banho Vai levar essa torre aí Pelo amor de Deus Bye Obrigada Eu vou mandar Isso Dizem que o Eu Dizem que o Dizem que o Dizem que o Dizem banging Dizem que o Sim Guar Vou mandar Dizem que documenting Dizem queсыл過來 Tem um infernal, né? O farmã também rebentando esse caim. Cadê o caim? Tá descendo aqui. O caim também tá descendo aqui. Vamos levar esse bote, aproveitar que o ADC morreu. O jogo tá tenso, hein? O jogo tá tenso. Eu falei que tá morto antes porque você me viu antes. Poderia fazer o Aralto depois lá, mas vamos fazer primeiro aqui. Depois a gente faz o Aralto. Um minuto, será que dá? Antes do Barão nascer. Vou fazer e vou... Boa garotada. Se você acerta, você já tá morta, né, Leão? Você sabe, né? Passar e roubar o Caim aqui que eu não sei nem... Ele sumiu, velho. Sei nem onde ele tá. Pode ser que ele esteja aqui. Ah, ele tá aqui, ó. 32 segundos. Será que dá tempo? Acho que não dá, não. Ah, vamos sim. Vamos que dá. E aí e aí Você é louco Eita Vem cair Não quis não Não sei o que deu nele Mas quis não Vou montar a base Vou montar a base fechar aqui meu redestruído Tá aprontando demais aqui Partiu coletora Esse cara tá querendo desistir Pelo amor de Deus Só corre Só corre Vou nem ajudar você aí Você já correu O bichão corre demais Nossa Que merda Aí eu trollei demais Ele entrou na hora Ele entrou dentro do Zed Na hora que eu Utei nele Acontece Nossa senhora Já foi nessa também Rakanzão E a Kali mano A Kali tá off Vai no seu top O bode tá bem avançado Então vai no top E o Arniss Tá morto Solado Você é louco O Kali tá nem conseguindo informar Não farmando Enquanto isso Não corre não Deixa eu solar o Kain Fica à vontade Meu amigo Vamos no drag Vamos no drag Só pra durar um pouquinho mais Vamos no drag Foi sozinho Rakan Vamos no drag Vem no drag Ah ele ser teimoso Fazer coletora Se der Não sei se o jogo vai doar Mas se der Se der Eu vou fazer O Gumi Estão vindo aqui Estão vindo aqui Estão vindo aqui Vou levar esse bot Vou levar esse bot Aqui também Ixi Cai Já pegou ainda Hein Pode vir Meu amigo Levar essa torre aqui É bem dizendo O jogo está definido O jogo está definido Nossa Correu pra toa Pega 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 fechar a coletora dá pra fazer um corta cura pra todos eles e pro Kaim também ou eu posso fazer o Gumi ou eu posso fazer o Anjo Rise, Exeme é, contra Exe tá mano, vou fazer um corta cura essas poçãozinha eu não preciso não os caras os caras não tem nem respirar o Dedicão tá fazendo meu Blue o Rise tá ali empurrando o Top, o Bote dá pra fazer o Warna dá pra fazer o Warna é, mas agora vamos acabar com esse jogo aí 30 minutinhos de jogo é isso galera deixem aí nos comentários o que vocês acharam deixe seu like pra quem ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho se você gostou dessa gameplay, da imagem, enfim da novidade aí deixa nos comentários é isso aí, um abraço e até a próxima eita, ainda o cara morreu ainda só ah, morreu pro laser é isso aí galera, obrigado viu valeu, abraço e aí e aí e aí Obrigado.